Gosta a Fortuna Tomou água Olha, hoje já voltou pra fila de novo ali, olha Tá gostoso Eita Ela tá fazendo isso É o Breno Ela tá meio pequena, daí tem aqui hoje Mãe, não vai Não vai Não vai Não vai É a minha cor 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 É a minha cor